o pedido 19.117 com três itens valor de 82 reais sendo 27 de frete e 9 reais de desconto no pix é isso mesmo gente tá podendo fazer pedido abaixo de 100 reais tá por enquanto a gente tá sem valor mínimo de pedido o primeiro item desse pedido é a promênia o vatiloba mudinha pequena de 19 reais que é essa daqui gente promênia o vatiloba an 119 item de colecionador temos itens bem diferenciados difíceis de encontrar e com um precinho bem bacana tá gente essa daqui por exemplo 19 e 90 a mudinha temos também nesse pedido mini rodriguezia venusta vel de noiva no toquinho de 19 reais que é essa daqui ó rodriguezia venusta da caixa de flores brancas muito muito linda e ela adora o plantio olha só o enraizamento no toquinho de sanção do campo gente elas amam esse cultivo estão muito bem apenas 19 e 90 rodriguezia venusta temos também no pedido outro item de colecionador mudinha pequena de xis bractensens de 24 e 90 gente mais uma planta ali ali de colecionador sabe muito rara também de encontrar xis bractensens ms 106 o código dela também é conhecida como catacetum branca e pelo que eu me lembro é bem aromática da xis a gente tem também plantas adultas lá no site inclusive outras cores tá gente essa é a branca temos uma toda coloridinha lá no site vale a pena dar uma olhada e